Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente traz pra vocês a situação difícil dos artesãos lá do Pontal da Barra. Quem traz detalhes pra gente, Fernando Palmeira. Com a pandemia, um dos bairros que tem maior representatividade na economia, pelo artesanato, pela culinária, Pontal da Barra. Um pedaço delicioso de Maceió, agradabilíssimo, e que o turista que não volta por aqui, nesse momento está ausente, trazendo graves problemas para a economia, principalmente para o artesão, para o artesã, para o comerciante, que negocia esse produto genuinamente de Maceió e das Alagoas. Adriana Gomes está aqui conosco, abraçando bem a nossa Lígia, que é uma grande líder aqui da região, e a presidente da Associação dos Artesãos do Pontal, Adriana Gomes, nos fala sobre a realidade. Você, inclusive, que vive na pele como artesã e como comerciante também, né? É, realmente estou passando na pele, né, como artesã, como comerciante. A dificuldade está muito grande aqui dentro da nossa comunidade. 80% do nosso bairro sobrevivia só do turismo e hoje não temos, né, perdemos esses 80%. A dificuldade está imensa, nesse momento a gente pede ajuda, né, as agências de turismo, os receptivos, o público alagoano, venha nos visite, aproveite agora o Dia das Mães para comprar os presentes das mães. Vem aqui no Pontal da Barra, estamos com as lojas abertas, tá? A dificuldade é muito grande, muitos comerciantes fechando suas lojas que não tem como arcar com o seu aluguel. E nesse momento a gente faz um apelo e pede uma ajuda a todo o público alagoano e os turistas que estão aqui em nossa Lagoa. Você já teve, inclusive, a tristeza de entregar um dos empreendimentos aqui em uma das suas lojas, né? Isso, o prédio não era seu alugado e aqui você ainda está se segurando, aguardando que alguma coisa aconteça para melhorar essa situação, né? Sim, eu tenho uma loja, 17 anos, que estava nessa loja e tive que entregar, né, com essa dificuldade, com essa pandemia, não tive como arcar mais o aluguel. E hoje estou aqui nessa porque é própria, mas estou passando por bastante dificuldade, como os todos da comunidade estão passando nesse momento. Sem esperança, o desespero bate. Sem fé, o desespero bate. Então, primeiro, fé em Deus e a esperança de que tudo melhore. O que é que nós aqui estamos precisando? Que o marceloense, que os alagoanos entendam que o pontal também é para eles, não é só para os turistas. Que eles venham comprar o presente da mamãe e do papai, que nós estamos com as lojas abertas. Outra coisa que nós precisamos, da parceria, porque das empresas de turismo de Maceió, só uma está vindo ao pontal, trazendo dois ônibus por dia. Ainda está sendo a salvação da gente vender o nosso produto, o nosso belo artesanato. Muito fácil. Quem é funcionário público, quem é parlamentar, o fique em casa. Difícil é quem sobrevive só do turismo e não tem que viver folgado. Ele tem que trabalhar todo dia, correr atrás. Então, a esperança é fundamental. E a gente precisa que vocês venham para o pontal. Venha comprar o presente da mamãe e da esposa. Não fique em casa. Venha para o pontal. Enquanto a gente está parado, a gente está produzindo devagarzinho, crendo que essa pandemia vai passar e logo os dias melhores virão. Você também não hesitou em deixar a sua loja aberta, porque aqui e acolá sempre aparece alguém para comprar alguma coisa, não é? Sim, portas abertas a gente consegue vender. Então, às vezes passa um carro, outro, aí a gente está na expectativa e ansiosa que apareça alguém que venha comprar nossas peças, que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho. Todos estamos equipados com máscara, com álcool. O que é que você confecciona além daquilo que você vende, que vem de outros artesãos? Eu faço o filé, faço o acabamento com o crochê, tenho peças de crochê e compro as outras peças, né? Fibra de coco, Redendê. A gente consegue comprar de outras pessoas também para revender, também para ajudar. Quer dar um recado aí para o turista que nos assiste e também para os daqui das Alagoas e do Nordeste? Vem nos prestigiar, nós estamos aqui passando por essa pandemia, mas estamos crendo que isso tudo vai passar. E agora vem o Dia das Mães, venham comprar uma lembrancinha para a mãe, temos saída, temos caminhos, temos jogo americano, tenho várias peças feitas com muito amor e carinho esperando por vocês. Além de toda essa riqueza que nós estamos mostrando sempre, que conhecemos, principalmente nós, marcelenses, o turista que vem buscar as belezas do nosso artesanato, o filé aqui do Pontal da Barra, temos também o folclore, o nosso fandango tradicional aqui do bairro. Então, essa riqueza toda, infelizmente, todos tristes, estão dentro de casa, aguardando um milagre ou uma atenção melhor, principalmente das autoridades. Aqui do Pontal da Barra, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnão de Melo, Canal 525, NET, Claro. E do litoral sul, aqui da nossa capital, para o litoral norte, a gente vai trazendo, então, a iniciativa bem bacana, pois é, a Alagoas vai contar com corredores PCD na São Silvestre. A gente vê como é que vai ficar agora, ainda, na matéria de Fernando Palmeira. Jogos internacionais, Olimpíadas, Paralimpíadas, até a São Silvestre também sofreram aí no calendário de suas realizações devido à pandemia. Mas aqui nós vamos trazer boas notícias para a São Silvestre e a participação também para atletas que estão preparados para este grande evento nacional. E quem vai nos falar é o Pablo Lucini, que está aqui conosco, sobre a programação e a preparação desses atletas para participarem, principalmente, da São Silvestre, que acontecerá dia 11 de julho. E aí, Pablo? Bom dia, bom, a gente vem fazendo um bom trabalho há seis meses que a gente vem trabalhando. O CESI está vendo com bons olhos nossa participação na São Silvestre. A gente não só se está preparando em piso plano, sino que também se está preparando fazendo dois quilômetros e meio na parte da rampa, que isso vai ser muito importante, trabalhar o que vai ser ladeira, subir ladeira, que são dois quilômetros e meio. E a gente viaja também com fisioterapeuta. A gente treina três dias na semana com a parte de triciclo. e o CESI, não só estamos com atletas do CESI para participar e representar o CESI. Estes atletas estão representando o estado de Alagoa, que são os únicos que estão viajando a essa grande competição, que é nacional e internacional. Pablo, se quiser traçar o perfil dos atletas, fique à vontade e falar algumas das referências. Bom, Chivaldo, Chivaldo vem fazendo um belo trabalho junto com Carlinho. Os meninos são dois meninos muito esforçados, estão neste esporte há três anos. A gente, um deles adquiriu uma cadeira, que é um triciclo, através da Secretaria da Mulher, da pessoa com deficiência, que vem apoiando e fazendo uma parceria com o CESI. Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje podemos participar de igual a igual com outros estados e a nível nacional como internacional. Tanto Carlinho como Chivaldo, os dois viajam confiante e para deixar o melhor de si, como sempre estão fazendo eles. Carlos Antônio, e aí preparado, animado, o triciclo, tudo pronto, todo ajustado e você também? Com certeza. Muita luta, muito treino, muito foco. Desde o início do ano, focado, se preparando para chegar na competição e conquistar um bom resultado. É a primeira São Silvestre? A primeira São Silvestre de muitas, em nome do Senhor Jesus. E o acondicionamento? Estamos batalhando para chegar no melhor acondicionamento físico possível e fazer uma boa prova. Tentamos trabalhar com eles as necessidades físicas que eles têm. Uma preparação de exercícios físicos, de alongamentos, para que, durante os treinamentos, eles não sofram lesões e cheguem no período da competição bem. Todos estão prontos para essa grande Olimpíada, participação aí na São Silvestre? Estão sim, eles estão treinando bem, estão treinando forte, treinos diários. E a gente vem acompanhando essa parte física deles, como eu disse, com os alongamentos, com os exercícios e com as necessidades deles. A gente vem de mais de um ano de treino, já focando nessa competição. Já está tudo certo, tudo encaminhado. E agora, com a ajuda do SESI, nos apoiando. Agora, a gente, como atleta do SESI, nos dando todo o apoio, com a equipe de profissionais nos acompanhando. E estamos com foco e a determinação. E o nosso objetivo é alcançar o pódio. É a expectativa para que a Lagoas realmente brilhe, como sempre brilhou, no seu atletismo, no esporte. E essas duas figuras, além de outros que estão aqui nos preparativos do Pabllo, esperança, expectativa de vitória para o Brasil, para a Lagoas. É a São Silvestre e a TV Mar também lhe acompanhando com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardondo Melo, canal 525 NET. Claro! E a gente fica aqui na torcida, viu? A gente vai encerrando, então, o nosso TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!